Se pode com a onda, caminha. Se não pode, nem entre no mar. O príncipe do gueto! É o rio, 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 é o rio. A gente traz swing pro povo, o malanço que a favela gosta. O groove que toma seu corpo, que representa a voz do maloca. A gente traz swing pro povo, o malanço que a favela gosta. O groove que toma seu corpo, que representa a voz do maloca. Vou botar pra virar de novo, vou botar pra virar, vou botar pra virar, volta pra virar balanço, pra virar swing. Eu quero o groove, vou botar pra virar balanço, pra virar quebrador. Sai do chão, bota pra virar, bota pra virar Bota pra virar, bota pra virar Ele disse no balanço, no balanço, no balanço No canário, no balanço, no balanço, no canário Bota pra virar, bota pra virar Bota pra virar, bota pra virar Ele disse no balanço, no balanço, no balanço Do canário, do balanço, do balanço, do balanço, do canário Quando nós estiver passando, não precisa se assustar É o balanço que vem da rua, deixa o grupo te levar Quem não sabe dançar se balança, o importante é se expressar E não sobe pouco que agora é hora que eu vou botar pra virar Vou botar pra virar de novo, vou botar pra virar É a cara, bota pra virar, bota pra virar Do balanço, do balanço, do balanço, do canário Do balanço, do balanço, do canário Do balanço, do balanço, do canário Do balanço, do balanço, do balanço Quebra, bota pra virar Da lei Vai, pô, pô, pô Que venha o carnaval Dez anos de pipoca